Eu queria que fosse agora A hora de viver os sonhos Que sonhei Mas tudo tem o tempo certo E nada foge do controle do meu Deus Mesmo que tudo pareça longe Ainda assim consigo crer que Deus pode fazer Mas o difícil é esperar O tempo em que tudo irá acontecer Calma coração Se espera no Senhor Que essa noite vai passar Calma coração Que o tempo de sorrir está chegando Você só tem que confiar No tempo de Deus No tempo de Deus Calma coração Calma coração Espera no Senhor Que essa noite vai passar Calma coração Calma coração Que o tempo de sorrir está chegando Você só tem que confiar No tempo de Deus As promessas irão se cumprir No tempo de Deus Amar Amar No tempo de Deus No tempo de Deus Você verá Valeu a pena Espera esperar Enquanto o tempo Enquanto o tempo Enquanto o tempo não chega Só me resta Amar Tudo entregar Tudo entregar Tudo entregar Tudo entregar Sorte, Jesus, bendito Tudo entregarei Tudo entregarei a ti, Senhor Tudo entregarei Sorte, Jesus, bendito Tudo entregarei Sorte, Jesus, bendito Sorte, Jesus, bendito